Toda vez que venho Me lembro de um deserto Toda vez que venho Me lembro de um deserto Toda vez que venho Me lembro de um deserto Toda vez que venho Que você pode morrer Te sentindo no mar Quanto no prazer Você pode cair no arrede Toda vez que venho Me lembro de um deserto Toda vez que venho Toda vez que venho Que você pode morrer Toda vez que venho Toda vez que venho Toda vez que venho Toda vez que venho Amém.